Então, por exemplo, nós já fizemos trabalhos de levantar milhões de crédito em uma empresa. Aí você fala, nossa, mas como... De crédito? De crédito. O ano passado, 2019 para 2020 mesmo, nós fizemos um trabalho de uma empresa que nós vamos botando 38 milhões. E acontece. 38 milhões. Mas como assim levanta o dinheiro? O que que acontece? A empresa tinha possibilidade de apropriar um determinado crédito e não apropriava. Entendeu? Pela regra, pelas normas tributárias. Pelo estilo dela que está ali. É, alguém ali dentro acabou passando despercebido e isso acontece muito. Ah, é um contador que está lá desde 1980. Que não atualizou. Não atualizou. Hoje tudo é digital, hoje tudo tem cruzamento de informações. Então, hoje você consegue, por exemplo, eu consigo auditar uma empresa lá da Bahia. Se o cara me disponibilizar o certificado digital, eu consigo pegar todas as declarações, pegar tudo, fazer o trabalho dentro da minha casa, que eu, por exemplo, hoje eu estou trabalhando no home. E montar um relatório e mandar para ele. Ele concordar, vamos retificar tudo. Eu consigo mexer tudo, retificar todas as obrigações e mandar para ele. Sem conhecer o cara. Que da hora, velho. Entendeu? No caso, você pode fazer a auditoria de lá, ver se está tudo ok, beleza. E, tipo assim, uma empresa que está falindo. Você vai lá, faz uma auditoria e instrui ela ou essa parte não. Tipo, não, está falindo, o erro está aqui, está aqui. Você pode diminuir isso, levantar isso e isso aqui. É, aí depende muito, por exemplo. É, gestão, não é? É. É, não, não sei se... É, não, é bem, assim, tem muito de gestão. Então, por exemplo, hoje, às vezes a gente escuta muito assim, ah, você vai numa empresa e fala assim, eu pago muito tributo.